Fala jovens, beleza? Aqui é o Rodrigo, seja todo bem-vindo ao canal Rodrigo Gamer Galera, antes de assistir esse jogo, a mina é esse 3D, é fazer a parte final Quero pedir sobre o jogo, esse jogo que vocês não assistem agora Ele ficou curtinho porque eu nem acreditei, cara Porque eu não sabia se era a final ou não, né? Porque eu nunca joguei o jogo E o jogo era a final e, porra, mano, eu passei rápido demais, galera Aí, cara, fiquei na questão se ia apostar ou não Mas como eu comecei o jogo E tem que terminar, né? Aí eu trouxe, me desculpa aí, galera, ficou curtinho Mas, espero que você entenda, mas ficou bem bacaninha Só no finalzinho do jogo, que também é um susto Mas, tique trazendo, podia deixar terminar o jogo da minésia pra vocês E vocês gostaram bastante desse jogo Nossa, as ações deram um estouro, foi lá no alto Legal, então desculpa esse jogo bem curtinho aí Mas assiste, é bem bacana E muito obrigado pelo seu like Fica com o vídeo aí Uhul! Fala jogos, beleza? Aqui em Fala Rodrigo Seja todos bem-vindos ao canal Rodrigo Gaming Galera, já faz um tempinho que eu não trazia o jogo Amnésia 3D, galera Então eu vim trazer de novo Que tô ligado, que vocês gostaram bastante, nego Então vamos lá, Amnésia 3D A terceira parte, galera Tá, na moralzinha Deixa eu ver se não tem nada aqui pra trás Aqui não, né? Aqui nesse tempo tem não Tá, vamos devagar Apertou chegando nada Tem que começar Na pilha, galera Na pilha Tá, já foi uma pedra Achei uma Aqui não dá pra abrir Tranquilo Opa, pilha Importante a pilha Pra ficar no escuro GG Tranquilo, galera Sem pavor nenhum, nego Ai, que surdo da pô, mano Eita, aqui tem muita pilha, galera Aqui tem muita pilha Aqui tem pilha demais Opa, achei uma chave Beleza, peguei uma chave Sem dar um Mas peguei, né? Tranquilo Isso aqui não abre, não? Não abre Tranquilo, Diego Peguei uma pilha De novo Aqui tem essa concentração, galera Nossa, ali é que é foda Vamos entrar aqui Beleza Pô, faço só mais um, galera Beleza É bom que eu tô achando Muita pilha Tá, tem nada aqui Vamos pra cá Eita, pô Eita, pô Opa, GG Ai Susto da porra, velho Caralho E foi o último, cara Porra, galera Acho que deu Deixa eu ver aqui no computador Nossa, galera Nossa, galera Deu três minutos, cara Nossa, cara Nossa, subiu um suza, galera No final, velho Porra, galera Foi mal, cara Não sabia Pensei que ia demorar mais, cara Foi tão rápido, cara Puta, caramba Eu agora não sei o que eu faço, Diego Então, vamos começar um pouco aí, galera Então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês gostaram Toma um cafezinho aqui Pra enrolar o tempo, né Então, galera Espero que vocês gostaram Foi bem bacana E tal Não é só esse último aí Pensei que ia ser mais difícil Mas foi fácil pra caramba Foi rápido, cara Cara, andou três minutos Mas tá bom Tá bom, né O jogo foi legalzinho Eu ia te fazer tudo Uma tacada só Num vídeo só Que você pega o jogo E você não sabe o tempo Se é grande ou pequeno No jogo ou não Mas foi bacana Espero que vocês gostaram, galera E vamos dar um recadinho aqui Então, galera Vocês gostam de saber, né Voltei, galera 100% do canal Vídeo todos os dias Cada um problema que eu tinha Que eu disse Falei pra vocês, né Nos vídeos interiores, né Então, fazia o seguinte, galera Põe nos comentários Os jogos Se você quer que eu traga Que tá meio difícil De encontrar jogos Bom Então, quero a sua opinião Que jogos vocês acham Que é bom pra mim Trazer pro canal Mas, galera Tipo, jogo grande Que dá pra fazer uma série Beleza Põe nos comentários aí, galera Então, esse foi o vídeo Espero que vocês gostaram Foi bem curtinho Desculpe que Não tinha noção de tempo Desse jogo Mas foi bem bacana Espero que vocês gostaram Muito obrigado Por seu like Não se esquece De se inscrever no canal Comente o que vocês acharam Do jogo Da opinião de vocês Sobre o canal Beleza E compartilha Esse vídeo Com a rede social Pra tá jogando o canal Beleza, galera Então, galera Valeu Falou Até a próxima Desculpa aí, Diego E eu fui E aí E aí Tchau Tchau